Gideões missionários da última hora não é apenas um congresso de 10 dias, mas sim uma entidade missionária que atua o ano inteiro enviando missionários para os quatro cantos da terra. Realizamos missões no mundo há 38 anos e atualmente mantemos com sustento mensal mais de mil famílias de missionários em 43 nações com 64 projetos em ação. Uma obra séria de evangelismo e assistência social que conta com a sua ajuda para continuar indo avante. Una-se a nós, seja você também um Gideão contribuinte. Meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu faço o convite para que você que nesse momento está assistindo, essa programação possa visitar as nossas mídias sociais, o nosso Instagram, você possa também se inscrever no nosso canal do YouTube, o nosso Facebook, você possa estar ligado em tudo aquilo que está acontecendo aqui. Hoje em dia o Brasil e o mundo ficam bem perto, né? Através das redes sociais, através da internet, nós podemos estar juntos e sentindo o avivamento, o avivamento que acontece aqui no Ceará, você sentindo aí no sul do Brasil, você sentindo no exterior e nós podemos estar mais juntos. Então, participa conosco, se envolva na obra e não esqueça, nós somos Igreja do Senhor Jesus e nós somos pentecostais até o final. Fica na paz. Seja um cristão, mas preparado para expressar a sua fé. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Seja um pregador mais capacitado para pregar o evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Aleluia. Pastor Jorge, Jorge, olha o nome, Jorge Falcão. Ele vai orar pela preletora que é sua esposa, Isabel Falcão. Após a preletora Isabel Falcão, aí vem o pastor Iosef Akiva. Por favor, pastor. Pastor Falcão. Tem outro pastor Falcão que vai pregar na segunda-feira à noite. Que é Napoleão Falcão. Você é Diógine? Diógine. Que benção. Pastor Isabel Falcão. A senhora pregou o ano passado. E Deus falou muito comigo. É. E o irmão Vilma. Eu em casa falei para a Jane. Eu disse, olha. Eu vou mandar uma mensagem. Porque o esposo dela deixou o zap deles com a gente. Vou mandar uma mensagem. Dizendo se ela pode. Num horário dos Gideões. Trazer uma mensagem para nós. Mandei um zap. Responderam. Deram uma olhadinha na agenda. Para o dia de hoje. Né? Estar pregando aqui. Que bom. Que Deus te use mais uma vez. Como sempre tem te usado. E sinta-se aqui. Na sua igreja. Na casa do Senhor. Na casa do Pai. Quem veio ouvir a palavra de Deus. Queremos agradecer pela vida do pastor Helwell. Da sua esposa. Dos Gideões missionários da última hora. E que Deus continue abençoando. Vamos ficar em pé para fazer essa oração, irmãos. Quem vai orar juntamente comigo? Quem vai orar juntamente comigo? Então já começa a orar. Querido Deus. Pai de infinita bondade e misericórdia. Aqui estão o Senhor. Essas milhares de pessoas. Senhor da glória. Para ouvir a Tua palavra. E o Senhor sabe o que cada um nesta noite, nesta tarde. Veio buscar, veio receber. E o Senhor sabe a necessidade dos Teus filhos. Oh Deus. Usa a Tua filha como instrumento. Para falar aos nossos corações. Que no abrir e fechar da sua boca. O Senhor venha se utilizar dela. Como instrumento para a glória do Teu nome. Abre a porta da palavra, Senhor. E faz tudo o que Te apraz. E o Teu nome seja mais uma vez glorificado. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Diga glória a Deus. É com alegria. Que eu desejo cumprimentar. Amada igreja do Senhor. Com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por estarmos aqui. Neste momento de adoração. De comunhão. Em Sua santa presença. O qual Ele é digno de ser adorado e louvado. Quero agradecer ao Senhor. Pelo 36º Congresso dos Gideões Missionários. Pela vida do pastor Reuel Bernardino. Pastor presidente desta igreja. Desta obra. Pela vida da nossa preciosa pastora irmã Giane. E como eu falei o ano passado. Dirigindo ao pastor Reuel. Dirigindo ao pastora Giane. Eu quero cumprimentar. A todos os pastores que estão na nossa retaguarda. A todas as missionárias. E missionários. Deus os abençoe. Desejo que o Deus de Abraão. De Isaac e de Jacó. Vos aumente mil vezes mais. Assim como já vos tem falado. Fica a nossa gratidão. Ao Senhor. Sem mais delongas. Abra sua Bíblia. Carta de apóstolo Paulo aos Efésios. Capítulo 5. Onde está inserido o tema. Deste congresso. 5 versículo 14. Para a nossa meditação. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Com toda. Debaixo da graça de Deus que eu estou. Eu acordei bem cedinho. Eram 6 horas. Desde 8 horas da manhã. Eu estava prontinha para chegar aqui. Aguardando. Eu nunca sei o que eu vou pregar. Parece que eu disse isso ano passado. Deus só me dá mensagem na hora. Portanto eu não sei o que vai acontecer. Eu deixo claro. Talvez seja porque eu seja covarde. E se Jesus me revelar em casa. Ou no hotel. Eu não teria coragem de falar. Mas é só durante a ministração. Eu quero pedir licença ao meu pastor. Eu quero ir até aonde o senhor permitir que eu vá. E se chegar o tempo. E o senhor falar. Pare. E Deus. Ainda estiver ministrando. Eu vou obedecer o senhor. Como líder desta igreja. A responsabilidade não será mais minha. Só isso. Porque eu quero sair tranquila. Só isso. Mas o senhor como líder. Eu estou debaixo de um respeito. Eu aprendi a respeitar as pessoas. Porém. Se não tiver terminado. O que Deus. Vai ministrar o meu coração. Eu terei a liberdade de falar. Pastor. Passa o microfone. Só não concluir. Mas eu estou tranquila. E ele tem todo o direito de falar. Missionária Isabel. Seu tempo acabou. Porque eu não sei ficar olhando para cá. Então é mais fácil. Se vocês mandarem um bilhete. Dizendo cinco minutos. Qualquer coisa. Eu sou assim. Normal. Transparente. Obrigada irmãos. Está ok. Obrigada pastor. Efésios capítulo 5. Versículo 14. Pelo que diz. Desperta o tu que dormes. E levanta-te dentre os mortos. E Cristo te esclarecerá. Em alto e bom som. Toda a igreja que está aqui. Nesse ginásio. Você que está em casa. Você que está acompanhando pela internet. Pela rádio. Eu quero que em nome de Jesus. Você erga a tua mão. E repita este versículo. Pelo que diz. Desperta o tu que dormes. E levanta-te dentre os mortos. E Cristo te esclarecerá. Sentai-vos glorificando o nome do Senhor. Amados. Quando eu vi o tema. Deste congresso. O meu coração se alegrou. Se alegrou porque. Eu amo as cartas paulinas. A maneira da intimidade. Da comunhão. Da comunhão. Do relacionamento. Que Paulo. Tinha. Com o Espírito Santo de Deus. Um homem dotado. Um homem culto. Um homem que conhecia. Tudo sobre a cultura. A tradição judaica. Do Antigo Testamento. Um homem tão respeitado. Não só pela liderança. Pelos religiosos. Mas respeitado também. Por toda a classe política da época. E este homem. Paulo. Tem um encontro com Deus. E depois do encontro em Atos. Capítulo 9. A sua vida. Foi totalmente transformada. Porque é impossível. Encontrar com Deus. E não ser transformado. É impossível. Ter um encontro com o Senhor. E a vida ficar na mesma coisa. Na mesma mesmice. Automaticamente. Aquele encontro. Trouxe. Clareza. Para o seu entendimento. Para o seu coração. Que o caminho. A verdade. E a vida. É somente. Jesus Cristo. O nosso Senhor. Pois este homem. Erguido por Deus. Quando você vê. A riqueza. O tesouro. Que nós temos. Em suas cartas. E quando eu deparo. Com a carta. De Efésios. Que nós encontramos aqui. Uma carta. Doutrinária. Pastor Heuel. Eu entendo. Pelo Espírito Santo. Que este versículo. O qual vocês escolheram. Não foi por acaso. Não. O desejo é. Que haja um despertar. E quando a gente fala em despertar. A gente fala em. Animar. Voltar a viver. Readquirir forças. Isto é. Despertamento. Não estamos falando. De um despertar qualquer. Estamos falando de uma mudança de vida. Mudança de atitude. E Paulo. Ele começa a falar nesta carta. Acerca de humildade. Relacionamento. Reconciliação. Família. Ser cheio da plenitude do Espírito de Deus. Porque não adianta irmãos. Só cheia do Espírito de Deus. Eu serei despertada. Vidas vazias. Ou cais. Jamais serão despertados. Mais uma vida. Que entende o que é plenitude de Deus. Uma vida. Que tem uma vida diária com Deus. Relacionamento. Comunhão. Profundidade. Intimidade. Ele vai ser desperto. A cada amanhecer. Que vinha a prova que vier. Mas ele está na rocha. Que é Jesus Cristo. O nosso Senhor. E aqui. Nós encontramos a soberania divina. E eu estava pensando. Que tempo difícil é esse. Que estamos vivendo. Como igreja de Cristo. Como corpo. E ele é o cabeça. Estamos vivendo em tempos tão trabalhosos. Tão difíceis. Que o Senhor. Está contando. Com pessoas. Que entendam. Que é tempo de despertar. É tempo de acordar. É tempo de um amadurecimento. É tempo de se envolver. Com a obra de Deus. Mais do que informações. Mais do que tecnologias. É o que nós temos. Porque nós estamos vivendo. A geração da tecnologia. Mas eu conheço uma igreja. Que não tinha tecnologia nenhuma. Mas era uma igreja impactante. Que aqueles homens. Que aqueles homens. Ficavam esperando a promessa do Pai. Ficar em Jerusalém. Até que do alto. Sejais. Revestido de poder. Entende o que é isso. Sabe o que está faltando. No nosso meio. No nosso meio. A gente vai muito atrás de informações. Informações. E a gente começa a misturar um monte de coisa. Que muita gente não entende um monte de coisa. Só que o evangelho que a gente prega. Que você conhece. Que o Senhor conhece. Que a Senhora conhece. Que os nossos pastores conhecem. O evangelho de Jesus. Sempre foi simples. 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 Deus opera na humildade. Na simplicidade. Até porque Ele não se impressiona com pompa. Nem com casca. Ele quer conteúdo. Vida cheia. Do Espírito. Não precisamos de uma casa cheia. Para ministrar a palavra. Porque eu sei que o Jesus que eu sirvo. Ele faz assim. Os discípulos. Não entendiam que ao meio dia. Uma mulher. Necessitada. Rejeitada pela sociedade. Sozinha. Ia buscar água no poço. Mas como os discípulos. Não entendiam nada. Eram preconceituosos. Jesus mandou todo mundo. Comprar comida. Vai comprar comida. Porque eu quero restaurar alguém. Vai comprar comida. Porque eu quero bater um papo. Com esta mulher. Eu quero dizer. Para esta samaritana. Que eu sou. A fonte de água viva. E vou mostrar para ela. Que ela tem valor. Levante a sua mão. Se você pode. E glorifica. E glorifica. É assim que Jesus trabalha. Ou você acha que Ele entrou em Jericó. Por causa das palmeiras. Ele entrou por causa de um Bartimeu. Cego. Mendigando. Sujo. E bastou Ele clamar. E alguém fica angustiado. Quando alguém clama socorro. Quando alguém pede ajuda. Incomoda os tímpanos. Incomoda o meu ouvido. Incomoda. Você não é meu estilo. Eu não gosto do jeito dele. Eu não gosto do jeito dela. E Jesus está interessado. Se você gosta. Se eu gosto. Porque a glória é dEle. Porque dEle. Por Ele. Para Ele. São todas as coisas. Glória. Pois. A Ele. Eternamente. Amém. Ele. Ele. Ninguém tem nada. Se não for Ele. E por favor. Me respeite. Enquanto eu estiver pregando. Porque eu jamais vou subir no altar. Se eu não tiver autoridade divina. Para olhar nos seus olhos. Por favor. Eu não acredito. Sabe por que Jesus está mudando esse relógio. Meu pastor. Sabe por que? Porque você faz uma programação. Eu posso fazer uma programação. E Jesus desmancha toda a nossa programação. Porque o horário é dEle. O tempo é dEle. Tudo é dEle. E vai sair como Ele quer. Como Ele quer. Como Ele quer. Desperta. Levanta-te. Toma postura. Posição. Não de grande. Poderoso. Eu posso. Eu sou. Eu sei. Mas de servo. De humilde. Pega a bacia e toalha. E mostra. A grandeza de Cristo. Desperta. Levanta-te dentre os mortos. Por quê? Porque infelizmente. Tem muita gente morta espiritual. Tem cara que está vivo. Tem cara de estar vivo. Mas está morta espiritual. Está acabada espiritual. Está acabada espiritual. Deus não está procurando o pastor. Amados. Ele está cansado. Ele não está querendo pessoas para ficar filosofando. Não, querido. Está procurando pessoas cheias do seu poder. Que não tem medo de falar a verdade. Que tem cajado. Mas que na ponta também tem azeite para curar. Ele não quer ninguém acabando com o outro. E eu vou falar o que Deus está mandando. Porque Deus está mandando. E com todo respeito a vocês. Aqui. Aqui não é palco de ninguém. E aqui não é ninguém para ficar boxeando com o outro. Aqui é altar. Lugar de mandar glória para Ele. Glória para Ele. Glória para Ele. Para com esse negócio de alguém pregar. E alguém torcer. Vai se dar mal. Não dá não, meu irmão. Se a glória está na sua vida. Ele te eixe, te eixe, te eixe, te eixe. Receba de Deus. Levanta-te dentro dos mortos. Ou seja, homem. Reaja. Eu tenho um ouvido tão bom. E uma visão tão boa na hora que eu estou ministrando. Levanta-te. Reage. Toma postura. Dentro dos mortos. Por que você vai ficar morto? Se o Senhor está dizendo. Hoje eu quero te dar vida. Hoje eu quero esclarecer. O que eu tenho na sua vida. Eu quero que você se desperte. Eu quero que você se levante. Eu quero que você tenha coragem. Eu quero que a sua vida seja testemunho para a vida de alguém. Você é sal da terra. Você é luseiro de Deus. É isso que o Senhor está falando. Uma igreja que tem atitude. Uma igreja que tem coragem. Sabe? O nosso problema. É que quando a gente começa a cultuar. E a gente fica olhando para as pessoas. O que será que o meu irmão da direita vai achar? O que será que o meu irmão da esquerda vai pensar? E então foi o culto de Caim, Abel. Por que Deus não se agradou da oferta de Caim? Porque o culto de Caim era egocêntrico. Eu, 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 na hora que eu entender o que Paulo diz aos Romanos 12, versículo 1, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Haverá mover do Espírito sobre as nossas vidas. Eu nunca vi dias tão difíceis, que eu olho para essa irmã e não conheço. Eu olho para esse irmão e não conheço, mas eu sei pelo menos que ele é crente. Concorda? Eu estou no hotel 101, e eu estou num monte de crente. E eu estava refletindo, por que que não se cumprimentam? Por que que não dá a paz do Senhor? Por que que você não deu a paz do Senhor? Por que que um passa pelo outro e parece que cada um é mais importante do que o outro? E eu fico pensando, que crente é esse? Que quando sobe no altar é cheio de fogo, é cheio de glória. E aqui não me dá a paz do Senhor? Não te dá a paz do Senhor? Não te dá a paz do Senhor? Querido irmão, o que diz a palavra de Deus? Oh, quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso, que desce sobre a cabeça, sobre a barba de arão, até a orla das suas vestes. Eu não preciso saber seu nome, eu não preciso tomar café com você. Mas nós somos membros do corpo de Cristo, estamos ligados pela junta. Ele é o cabeça, Ele é o cabeça, Ele é o cabeça. Como pode? Eu tenho que falar assim, pode ser que eu nunca mais venha, mas o meu amor continua o mesmo. Por que? Que lá, não se cumprimentam. É verdade ou não é? Eu estou mentindo, mas não tenho coragem de falar, pois eu tenho, porque Deus não está me dando autoridade. E como a gente quer que saia fogo, se eu estou com a irmã Giane lá, eu olho para a mulher e sei que ela é cristã, ela é crente. Custa dar uma olhada para ela? Custa olhar no seu olho e fazer assim? Mas nada. O que é isso? O que é isso? Sabe irmãos Porque se eu quiser isolar esse texto Eu isolo E no minuto eu faço movimento aqui Porque eu tenho psicologia E se eu quisesse Eu fazia, mas eu tenho temor de Deus Sabe o que o Senhor está falando? Desperta Seja humilde Lembra de onde você veio Lembra de onde você saiu Pastor Reuel, o Senhor já viu alguém brigar pro barro Ninguém briga pro barro O Senhor já viu meu pastor Quem vai brigar pro barro? Barro tem em todo lugar Barro tem sujeira Tem pedras pequenas e grandes Quem vai querer barro? Se briga por causa dessa cadeira branca Com licença que eu vou sentar na frente Se briga por causa de um cargo Se briga por causa de uma posição Se briga se o meu horário não for legal Ó Mas eu conheço um Só tem um pastora Que gosta de barro Ele se chama oleiro Aí ele pega o barro Que não é nada Se liga Não é nada Feio Sujo Ele pega com carinho e diz Não querem Eu quero Leva pra uma casa Que se chama Olaria Coloca no recipiente E ele joga ele lá Sabe o que ele faz? Começa a pisar Sabe por que ele tem que pisar? Porque aquelas pedrinhas Aqueles torrões Tem que ser esmiuçado Só o oleiro sabe Aí ele pisa Molha Ainda tem mais Deixa o barro de molho Encostado Aí alguém diz Me deixaram encostada Não lembram de mim Não querem mais Não querido É o oleiro te curtindo Só pra ver Que tipo de vaso você vai ser Só pra ver Se você é perseverante Só pra você notar Que o que está importante É o tesouro Que está dentro de você E o diabo não pode tirar Não pode tirar Exalte 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 e Ele nos pega com tanto carinho, porque ninguém valorizava você querido, ninguém ia me escolher, mas Ele escolheu a cada um de nós que estamos aqui, sim, você pode ter uma responsabilidade maior do que a minha no reino, claro, mas você não é maior do que eu, e nem eu sou maior do que você, na presença de Deus, todo mundo é nivelado, 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 dê uma olhada para o santo que está do teu lado e diz, na presença de Deus, você é nivelado igual eu, todo mundo nivelado, porque a unção vem dEle, a unção vem dEle, e é a unção que vem dEle, permanece em vós. Sabe, quando eu vejo a responsabilidade que temos hoje, entregadores, pastores, líderes, não de crescer, mas entender o que é sinto da vontade de Deus, eu lembro de apóstolo Paulo, com suas mensagens poderosas, quando Ele diz, em Efésios 3, 20, olha, aquele que é poderoso para fazer, abundantemente tudo, muito mais além, daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera, quando a gente entende que esse poder se chama Espírito Santo, e é Ele quem capacita, é Ele quem capacita, é Ele quem enche. Eu vou falar uma coisa aqui, para você, os gideões missionários, esta obra de Deus, eu fiquei anos, eu vou ter que falar isso, eu nem pensava em falar, tem muitos anos da minha vida, eu tenho 51 anos, eu saí com 19 anos da minha casa, para a obra de missão, nunca mais voltei para a casa dos meus pais. Vocês acreditam, que quando eu saía para pregar no Brasil, quando ouvia dizer, pregador de Camboriú, eu falei para o pastor Cezino essa história, cantor de Camboriú, eu tinha trauma, eu tinha alergia, e eu falei com o pastor Cezino, sentado na mesa dele, eu tinha alergia, porque onde eu passava, os pregadores, não olhavam para a gente, porque eu não era de Camboriú, claro, eu fui jogada em uma casa velha, abandonada no meio do mato, e fui dada para ser sacrificada aos demônios, e Jesus me tirou de lá. Eu tinha trauma? Será que não tem gente que tem trauma? Porque estava uma lista enorme, e eu não estou falando isso por acaso, porque eu não imaginei que ia falar isso, mas dentro do meu coração, eu ficava sentada ali, e parecia, pastora, que você não é nada, que não são seus irmãos. E eu falei, meu Deus, quando eu via os nomes, eles diziam, pregadores de Camboriú, não, atalaias, servos, nada mais do que servos, pegaram um gancho nessa história, para se fazerem. Precisa, seja você, seja simples, deixa Deus te usar como Ele quer, eu não estou generalizando, mas eu estou dizendo para alguém que precisa ouvir, desperta, acorda, porque se Deus tirar, você não abre a boca, você não prega, você não canta, nada acontece, porque tudo vem dEle. Acorda, o problema que hoje, enquanto estamos pregando em alguns horários, há pessoas que se retiram, não estou falando do horário do almoço, estou falando se retiram espiritualmente, Paulo estava ministrando, e um jovem resolve ir para um terceiro andar, será que a pregação dEle estava tão enjoada? Que não dava para ouvir a voz de Deus? Será que o pastor Mohamed, é isso? Claro, como que eu não vou gravar, o que este homem falou acerca da Débora, da menina dEle? É lógico que impactou a minha vida. Claro. Será que eu não vou aprender algo com esse homem? Será que o Senhor não vai aprender algo comigo? Será que o Senhor não pode aprender algo? Porque ninguém tem tudo irmão. Olha, eu conheço uma mulher por nome Débora, que era juíza, profetiza, e o escritório dela era debaixo das palmeiras. E o Baraque chamou a Débora, vão para a guerra comigo, desce. Não era porque Baraque era covarde, não. Baraque tinha visão, essa mulher tem respeito. Essa mulher é mulher de Deus. E se ela convocar as tribões, as tribos vão obedecer, o chamado dela é forte. Foi por isso, não é porque Baraque era medroso ou covarde, mas Débora profetiza. E o que a Débora diz? Olha, eu vou, mas todo mundo vai saber que foi pela mão de uma mulher. Que o exército teve vitória. Nem ela sabia que lá, numa tenda, tinha uma mulher com martelo. Estaca. A mulher só sabia fazer tenda. Enquanto Débora se despertou como mãe de Israel, Débora se levanta como amiga. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Quando a gente está unido, é assim que Deus faz. Para que a glória não seja de ninguém. Eu acho lindo o cântico de Débora. Ela canta falando o nome de Jael. Bendita és tu. Entre as mulheres na tenda. Será que você, ao olhar para o seu companheiro, para a sua companheira do lado, Você pode dizer, bendito é este homem de Deus. Bendita é esta mulher de Deus. Será que você pode tocar no ombro e dizer? Bendito é você. Que o Senhor te escolheu. Que o Senhor te chamou. Que você eleito dEle. Escolhido dEle. Se enxerar. Entenda, quando você desperta, Deus faz proezas na sua vida. Deus te usa. Eu fui doente do coração. Eu tive o coração crescido. Quatro laudos médicos me desenganaram. Eu tive um infarto. E quando eu fui ao médico, Ele disse, a senhora trabalha de quê? Eu falei, eu prego o evangelho. Ah, senhora da palestra. Não, eu grito muito. Eu falo muito alto. Ando muito e sou demais. Então, a senhora não pode ter emoção. A senhora não pode ter nenhuma grande alegria, nenhuma grande tristeza. Porque a senhora pode morrer a qualquer momento em cima do púlpito, do lugar que a senhora estiver ministrando. Sabe o que aconteceu? Houve um despertamento. A notícia que eu podia morrer foi uma alavanca. Impulsionou. E eu disse, já que eu vou morrer. Eu vou morrer pregando. Eu não vou ficar dentro de um quarto em depressão, em crise. Eu vou para o altar. E aqui tem algumas pessoas, não vou citar o nome, que sabem que oraram que eu era doente do coração. E eu estava numa cidade do nosso Brasil, ninguém sabia neste lugar. Pregando num congresso. Coração crescido. E eu terminava de pregar assim. Encostava. Não conseguia mais respirar. E ficava... Todo mundo achando que eu estava cheia do poder. Eu estava em crise. Naquela tarde, se levantou uma mulher lá atrás. Olha aqui para mim, irmãos. Eu tenho muito medo. De gente que fica velho demais na igreja. E de gente que tem medo de menino na igreja. Uma mulher se levantou lá atrás. E ela veio andando. Marchandó. Ninguém faz o negócio daquele. Se não for Deus. Ela foi despertada. Levantada. Pelo Espírito de Deus. E na maneira que ela caminhava. Eu entendi que era Deus. Ela parou em frente do altar. Com as mãos estendidas. Deus tomou a boca dela. E disse. Eis aqui uma bandeja. Eu, Isabel Falcão, não vi bandeja. Mas custa acreditar. Que Deus estava usando aquela mulher. Eu acreditei. Tem uma bandeja. E quando eu acreditei. E quando eu acreditei. Tem uma bandeja. Pastor Mohamed sabe o que aconteceu. Deus usou a boca dela. Deus usou a boca dela. E disse. Eis aí. um coração. Olha querido. Olha querido. Estou com 51 anos de idade. Coração. Coração. Zero quilômetro. Coração. Porque Jesus. Cora. 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 Exalte. Abre a tua boca onde você está. levante a sua mão. Levante a sua mão. Porque tem cura. Para a sua vida. Não é a minha ótica. Não é a minha visão. Mas é como Ele quer. E me come a flor. Entenda que nesta última hora. Deus quer ornamentar a sua noiva. Deus quer encher a noiva do Espírito Santo. Deus quer te dar os dons espirituais. Ele quer fazer maravilhas Desperta 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 Eu sou muito sensível quando estou ministrando Porque se você souber Por onde eu passei Eu morei em um lugar muito difícil Eu morei com um pai de santo Se fascino de crente Na mesma casa Que bom que tem alguém aqui Que conhece e é de lá do estado Deve estar aí no meio da multidão Você sabe o que é um pai de santo Se fazer de crente Da glória e aleluia Profetizar Será que a gente não está precisando Mais de discernimento Mais de discernimento Do que de muita unção Muita unção Muita unção Muita unção Muita unção Eu quero ter discernimento Eu quero ter discernimento Para você olhar nos meus olhos E eu olhar nos seus olhos E saber É uma mulher de Deus É uma mulher de Deus É um homem de Deus É um homem de Deus É um homem de Deus 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 desfez Aquele ninho de Satanás Em nome de Jesus Segundo a orientação Que Deus está me dando Levante a sua mão Se você quiser Você não é obrigado A fazer nada Deus Nesta tarde Através Do precioso Sangue de Jesus Cristo Está Desfazendo No reino espiritual Todo o ninho satânico Deus está visitando O seu lar A sua família Incomode o inferno hoje Sendo um adorador Um adorador Um adorador Desperta 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 Estamos precisando De profetas De João Batista Ousados Não precisamos De palavra Algodão doce Que desmancha Na nossa boca Precisamos Da palavra Que liberta Que cura Que restaura Valores do reino Não são negociados Princípios Princípios Não podem ser Quebrados E hoje Não se dá Para falar Muita coisa Em alguns lugares Porque Porque a massa Tem que gostar De mim A massa Tem que gostar De você Um dia Nós estaremos Diante do trono E haverá Uma prestação De conta Se eu Se eu Eu falei Demais Se eu Falei O que não Era para ter Falado Se eu Menti Usando o nome Do Senhor Lamash Omenai Porque os Mentirosos Não herdarão O reino De Deus Ramak O reino É para quem Fala a verdade É para quem Anda na verdade É para quem Amanhece na verdade É para quem Anoitece na verdade Ele é a verdade Haverá uma prestação De conta Que tipo De igreja Eu sou Será que eu estou Despertada Nesta tarde Hein irmãos Será que eu estou Despertada Nesta tarde Que tipo De igreja Eu sou Por que Tanta rivalidade No nosso meio Tanto espírito Competitivo E venham Me dizer Que isso Não é verdade Tenham Coragem De dizer Que não existe Por que E quando Tocar a trombeta Porque eu não Preciso De sinais Nem você Eu só estou Esperando o toque Da trombeta Porque Jesus Voltará Porque Jesus voltará Jesus voltará Jesus voltará Jesus voltará Por que isso? Por que? Por que? Porque eu não posso Entender Que o Senhor Nos desperta Para uma mudança De vida Que eu tenho Que gostar De você Não Por conveniência Não Não porque Pastor Alexandre Eu conheci Na quinta Pessoalmente Aqui Não é porque O pastor Alexandre Eu gosto dele Independente de qualquer coisa E da pastora Jamile Não pelo que eles Podem proporcionar Sabe por que? Porque só tem um Que abre a porta E é Jesus 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 Para com essa história Eu abri a porta Para você Você não abriu a porta Para ninguém Quem abre É Jesus 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 Você só chegou ali Não Jesus tocou no coração De alguém Sim Mas se Jesus Não quisesse Você não estava aqui Eu não estava aqui É Ele Quem faz Na sua vida Ele Desperta Tu que dormes Levanta-te Dentro dos mortos E Cristo Te esclarecerá Será que teremos Coragem De ver alguém Que subiu Para o terceiro andar Numa pregação E dormiu Custilou E caiu E morreu E não vamos Fazer nada Será que Esse é o tipo De igreja Paulo Estava Num Numa linda Administração Eu Te que caiu Da janela Subiu Saiu Do foco Saiu Do meio Irmão Tem gente Que sai do meio Você conhece Você pode Estar sentado Aqui Mas não está No meio Vocês entendem O que é isso Com todo respeito Eu posso Estar sentada Aqui E posso Não estar No meio Eu posso Estar sentada E não estou No meio Só isso Só isso Só isso Ele foi Para o terceiro Andar Caiu Dormiu Paulo Continua Administração Ele não parou Ele continuou Só que ele Continuou Diferente Ele desceu Porque quem Ministra Desce 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 Ele Desceu Não é porque Ele estava Num altar E alguém Morreu E ele diz Não o culto Continua Porque está morto Remove E leva Não Ele desce E diz Para o povo Fiquem quietos Fiquem tranquilos E sabe o que ele faz? Ele abraça Será que não é isso Que Deus quer fazer com você hoje? Te usar Para um morto Que está no chão Caído Aprisionado Pelas drogas No espírito No espírito No espírito de prostituição Alguém que um dia Já esteve na presença De Deus E por algum motivo Saiu Será que não é você Que Deus vai levantar Nesses últimos dias Para abraçar E dizer E dizer O espírito de Deus Está soprando Na sua vida Para que você Viva 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 A festa Não acabou O culto Não terminou Porque havia Um homem Despertado Nós vamos Orar Porque tem Um pregador E eu respeito Eu quero fazer uma oração Com você Você que está chegando Vai se acomodando E nós vamos fazer uma oração Sabe o que eu preciso ver Em você E você precisa ver Na minha vida Algo que se chama Glória de Deus Só isso Pastora Giane Um dia eu fui pregar Eu era bem magrinha E Jesus me engordou Eu fazia fotos Para a revista Capa Jesus me engordou Eu tinha 58 quilos E Jesus me engordou Eu saí de 58 Para 120 Jesus me engordou Não estou generalizando Não estou falando Que Jesus vai te engordar Estou falando Que aconteceu comigo Porque eu era muito Metida Exibida E gente exibida Jesus sabe tratar Chegava no culto Oito horas da noite Porque você tinha que olhar Para o meu sapato Para a minha roupa Eu ser obrigado a olhar Jesus estava de olho em mim Como ele está de olho Aqui na gente hoje Eu não era despertada ainda Deus está me falando algo aqui Muito sério Deus me mostra assim Olhares Tipo assim Deus me mostra Deu para entender Não troquem olhares Que não sejam direcionados Por Deus Porque se Deus mandar Eu ir até você Eu vou Estou pregando Não trazendo aquilo Que você queria Tá? Mas diante de algo Que Deus está me dando agora Com muita seriedade Jesus me engordou Tudo bem E eu fiquei com 120 quilos Nova Uma moça novinha E Jesus falou assim Vou eu te usar De uma maneira diferente Mas tu Está muito longe Do que eu quero Vou eu te engordar Tirar suas formas Mudar a tua pele Teu cabelo E vão te chamar de senhora Eu Não acreditei Como alguém aqui Não deve estar acreditando Que Deus está falando Porque depois Vamos analisar A pregação Como foi Oh se fosse eu Se fosse você Eu fui para 120 quilos Nunca fui complexada E eu estava num culto Grande Muita gente E quando eu fui para ministrar Alguém bateu no meu ombro E disse A senhora é tão corajosa Para pregar E eu disse Deus é comigo Não Eu estou falando que a senhora É corajosa Porque a senhora Não tem ética Postura De pregadora Sim Tudo bem Mas também tem outra coisa A senhora anda muito Vai para lá Vem para cá Incomoda Outra coisa A senhora soa demais Usa uma toalhinha Muito feia Certo Só isso Eu tinha 120 quilos Outra coisa A senhora não acha Que é muito gorda Para estar diante Desta multidão Sabe o que é Uma injeção de ânimo Pensa uma coisa Que eu gosto É de desafio Aleluia Aleluia Sabe o que eu disse Querido Eu acabei De descobrir Uma coisa Eu Estou Incomodando O cão Characamanda Camanai Pegue na mão De quem está Do seu lado Em nome de Jesus Que eu vou encerrar Para o próximo pregador Mas se você Sente o despertar De Deus Pegue na mão De quem está Do seu lado Em nome de Jesus Olhe para ele E diga Nesta última hora Incomode o inferno Sendo cheio Do Espírito Santo De Deus De Deus De Deus Se você Abraça quem está Do seu lado E diga Despertai Aleluia Pai Pai do Senhor Pai do Senhor Jesus O que está acontecendo Venha 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 estar Conosco E conhecer mais de perto O nosso trabalho Eu fui liberto Do vício Da cocaína Eu fui curado De transtorno bipolar Depressão Em alto grau Sim O Senhor Jesus Me tirou da lama Da sarjeta E fez de mim O ministro do evangelho Para que eu pudesse Proclamar A verdade Que liberta A unção O poder Que desce do céu Que cura E que transforma As pessoas Que muda o temperamento Que transforma no caráter Então venha Você fazer parte Desse grande avivamento Está aí o nosso endereço Vou estar passando Imagens aí Que você vai Se alegrar Com o que Deus Está realizando Aqui no nosso estado Um grande abraço E aguardamos você aqui Fica na paz